Mesmo os jogadores profissionais tendo muita qualidade, até eles podem errar. No vídeo de hoje eu vou mostrar os maiores vacilos dos profissionais no CS, dando TK ou fazendo algo bizonho. Antes de começar, eu sei que você já viu esse anúncio e provavelmente não entrou no link. Hoje eu vou convidar quem quiser ganhar um dólar a clicar no link do comentário fixado embaixo desse vídeo. É só fazer o login que o dinheiro já aparece. Lembrando que no CSGO Fest você tem roleta, duelos pvp com outros jogadores e muito mais. Entre no site, use o cupom SCOUT ou clica direto no link da descrição. Como eu disse antes, nesse vídeo eu separei as piores jogadas de profissionais no CSGO. Se você curte o conteúdo que eu trago aqui, acesse as redes sociais do canal. Elas vão estar aqui embaixo na descrição. Lá eu vou estar sempre avisando quando sair vídeo e também vou estar postando mais um conteúdo exclusivo. Então siga no seu TikTok ou no Instagram, o arroba ScoutFPS. E pra acessar as outras redes sociais é só vir aqui na descrição, todos os links estão aqui embaixo. Uma rodada que ficou marcada por um grande vacilo foi essa do time da Imperial. Era um 3x1 simples de se vencer e eles conseguiram fazer isso. Acabou! 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 Vambora, vambora! Calma! O cara tá nas costas! É agora! 3x1! Será que o D... Não tem o D Alive! Meu Deus! Questão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. O time da Gorilas conseguiu eliminar o último jogador do outro time pra defusar a C4. O problema foi que antes de eliminar ele, um dos jogadores do time CT acabou soltando uma HE que resultou nisso. Faleigh fez uma jogada bizonha contra Vitality. Ele foi dominar o CT junto com os Ipex e pensando que ele era um adversário fez esse TK que ninguém entendeu. Esse era um round muito difícil pro Cody vencer, mas ele teve uma grande chance de recuperar a rodada quando marotou o time da Imperial e escondi do banheiro. O que ele, e nem ninguém esperava, era essa pinada inacreditável. 45 segundos. O bicho vai pegar agora, hein? Vai! Ó, o Taco já viu. O Taco já foi. Caiu também o do mal. É o Coltzeiro. Ele tá ali, ó. O time da Imperial começa a acelerar. O Fallen tá com a C4, são 30 segundos. O Colt é da B. Nossa! Ele... Meu Deus! Que isso? A segunda, hein? Nossa Senhora, velho. Aqui é o terceiro mapa. Era um 3x1 até um pouco difícil pro time da Fraggsters vencer, porque eles não tinham defuse. Mas a maneira como eles conseguiram perder isso foi um pouco a mais. Now coming to run in with the rest of his teammates. The IGL trying to do everything alone. They spotted him out. They know he's over towards this position. He's spraying them down. Neither of them able to connect. And actually, Refresh just killed his teammate. I think that maybe the round done. Refresh, he's been the hero. Essas jogadas que tem TK são sempre um pouco esquisitas. Nessa rodada, o Nexa fez isso duas vezes pra cima do seu companheiro de time. E no final, ele acabou nem eliminando o adversário que ele tentava acertar. I mean, split those players, but also slows them down to allow Amadek to make the play to circle through halls towards Boiler and find himself a nice double kill. Terry, que não podia deixar de aparecer nesse vídeo. Apesar de ele ter saído do CS, eu sempre vou trazer alguma pinada dele nesse tipo de vídeo. Jogando em stream, ele tinha vantagem no posicionamento e era só eliminar o adversário de forma tranquila. Porém, ele conseguiu fazer isso aí. Make my day, Junior. Rain é um jogador que tá no Tier 1 há muitos anos, mas nem ele tá livre de fazer uma pinata dessa. Ele já tinha tudo pra vencer o round praticamente sozinho pro seu time. Ele tinha avançado nas costas da caverna sem ninguém perceber. Porém, na hora de fazer as eliminações, acabou vacilando. Terry teve muita inteligência pra marotar o time adversário. O problema foi na hora de atirar e eliminar os jogadores. Ele acabou pinando demais. Tarek vai ouvir as rotações no meio do Nickleback. O Nickleback? Hum, aí ele marotou. Ah, ele... Oh, Tarek. Ah, ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Ah, ele quer mais. Ah, ele quer mais. Nossa. Humm. Ai, ó, Zico falou que era fraggs fraggs. Hummm... Não! 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 Tarek! A lion! Com dois. E a swap na B. Essa rodada é histórica e não podia faltar por aqui. Niko tinha a chance de eliminar os adversários de costas e garantia a ida pro terceiro mapa de uma final de Major. Mas ele acabou pinando e depois a nave fez o comeback e foi campeã daquele torneio. 3x3, olha o Nexa, olha o Nexa, olha o Nexa, ele vem comendo, o Simple mata 2x2, o Hunter tem arma, o Nico tá girando, é Simple e Beat, olha o Hunter bem posicionado, eles não clicam na bomba, Pocão, eles não clicam na bomba, Pocão, Olha lá, eles não clicam na bomba, toma, Marreco, que isso, Nico, puta merda, Nico, calma, calma, meu Deus. O CS é um jogo que, por ser competitivo, acaba envolvendo muita provocação e rivalidade, que algumas vezes até passa do limite. No último vídeo do canal, eu mostrei as provocações e rages mais pesados feitos no CSGO, assiste esse vídeo clicando na sua tela ou no card que tá aparecendo aí em cima. Por hoje é isso, fique bem e valeu. Tchau.